Abertura São sempre variações No mesmo tema Menos repetições A esta vacância Vem de todos os lados E faz chover Profetas apaixonados Morrendo em pé Ouvindo a fé dos cansados Que luta suas canções Está que tem boa vida Tem mais que renascer Deus já me deu sua palavra E é por ela que entra aqui O meu viver Reconstruindo o que Jesus derrubou Reconstruindo o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei Pensando na graça Revoçando com Deus No chão da fé Vem lá que entrou natural Que até bregar com a mesma voz é normal Nesse ano Aquele que ex-universal Se apossando dos céus Estão distante do trono Caçadores de Deus Ao som de um jopar Imaginando no portado O dia das regras Para nos escravizar É proibido pensar 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 Procuro a porra Resolver meu problema Pois não consigo nunca achar Esse esquema do pensar São sempre em váriasções No mesmo tempo O tempo Pensar É as repetições É proibido pensar Repedições É proibido pensar Repedições É proibido pensar Repedições 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 É proibido pensar É proibido pensar Somos É proibido